Beleza pessoal, então é o seguinte, para finalizar então, vocês viram que a gente viu aqui a parte que o nosso projetinho está publicado lá na App Store, aquele primeiro que a gente começou no início das aulas está publicado, então agora para finalizar, o que a gente poderia fazer aqui? Veja que a gente mostrou a parte do testar conexão, que funcionou, que é uma beleza e claro que aí em uma situação real, por exemplo isso aqui, o que você poderia ter? em vez de ter esses três botões aqui, ou este, excluir, atualizar, que fica uma coisa meio estranha o que normalmente a gente encontra? A gente encontraria algo tipo isso aqui, vamos botar um button aqui o button ficou dentro do nosso toolbar aqui, e o que a gente poderia fazer aqui pessoal? A gente poderia usar aqui um Style Lookup aqui, deixa eu pegar aqui um de atualização, deixa eu ver qual que tem aqui esse cara aqui, por exemplo, poderia ser esse cara aqui que é um específico, um botão aqui de atualização, todo mundo que olha isso aqui sabe que isso aqui é uma coisa para atualizar, então olha só beleza certo, então poderia ser algo como esse cara aqui certo está aqui ele, um aqui, olha só e esse cara aqui a gente pode diminuir também um pouquinho o tamanho dele se quiser enfim tá pessoal, vamos ver como é que ficaria aqui no iPhone aqui olha, está vendo aqui, botãozinho no iPhone, como é que ficaria aqui no Android aqui certo, olha aqui, certo, então está aqui um botãozinho de atualização e aí dentro deste código aqui de atualização é que você colocaria então esse camarada, inclusive uma coisa que pode fazer aqui, colocar ele para frente para ficar sempre visível, então esse cara aqui é que você poderia estar colocando então a opção aqui de excluir e atualizar ok, então todo esse código aqui, você poderia colocar dentro dele, eu acho que ficaria até melhor, né vou dar um ctrl c aqui um ctrl x aqui certo esse cara aqui, vamos apagar ele, porque na verdade tu não vai manter um código tipo isso aqui, né pessoal tu ia ter só isso aqui, na verdade então vamos dar dois cliques e colocar esse código aqui dentro certo outra coisa que você poderia fazer, por exemplo já que uma coisa que tu poderia fazer é deixar esse cara ativo somente se eu tiver conexão, né então aí aí que entra a questão aqui desse teste da conexão se eu tiver conexão certo, a gente poderia colocar esse cara aqui vou dar um ctrl c aqui certo opa, primeiramente a gente vai ter que colocar colocar esse nosso idtcpip aqui dentro do nosso código, né tá aqui então idtcpip client aqui certo e agora sim nós poderíamos pegar esse código aqui vou dar um ctrl c aqui vamos voltar aqui dentro dois cliques aqui e aqui dentro o que a gente ia fazer, pessoal vamos dar aqui um vamos dar um ok aqui vamos lá então olha só o que a gente poderia fazer a gente se deu tudo certo né em vez de nós mostrar a mensagem que que conectou, né porque daí a gente já testou já já verificou que conectou a gente já pode inserir a ele e aí esse try aqui a gente pode tirar esse cara daqui dar um ctrl x certo e aí a gente pode colocar esse cara aqui dentro certo dar um ctrl d aqui para ele dar uma alinhadinha e aí sim agora sim o que significa o que, pessoal se eu tiver conexão certo se ele conseguir executar isso aqui aí tem o conexão com o internet aí ele vai fazer essa operação aqui se eu não tiver conexão aqui e a gente pode colocar você não possui conexão para atualizar você não possui conexão para atualizar atualizar os dados olha só então vejo que aí sim que fica uma coisa bem bem legal né se eu tenho ok se eu não tenho eu não vou conseguir estar atualizando tá ok deixa eu ver se o servidor está rodando tá vamos testar esse cara aqui deixa eu ver qual que está rodando aqui eu acho que é o outro né vamos voltar aqui para o meu formulário aqui é o testa conexão então é o produto zoom né vamos testar ele aqui vamos rodar ele opa desculpa ele estava marcado aqui para deixa eu cancelar aqui por quê porque eu acho que aqui não é esse cara aqui beleza vamos finalizando aqui vejo que agora sim fica uma coisa bem mais interessante né então estou aqui beleza caso eu não tiver conexão certo ou caso o servidor tiver com algum problema né no caso aqui como eu estou pensando em mobile certo então é conexão mesmo né então vamos mandar atualizar aqui opa você não possui conexão para atualizar os dados e ele mantém do jeito que está certo então olha isso aqui que interessante que é isso outra coisa que você poderia você poderia criar uma thread também ou criar eu vou botar aqui um timerzinho aqui eu vou botar um timerzinho aqui que a cada por exemplo daqui a cada a cada 10 segundos então ele ele verificaria aqui vou botar aqui a cada 5 segundos aqui ele verifica se tem conexão certo então vamos dar esse cara aqui dar dois cliques aqui vamos copiar esse cara aqui então a cada 5 segundos ele poderia fazer esse cara aqui tá e aí o que eu poderia fazer o que eu poderia fazer eu poderia pegar esse meu botão que nós criamos aqui esse meu button 4 aqui button 4 aqui posso dar aqui um enable ou false aliás se eu tenho conexão se eu consigo conectar eu enable true se não eu posso deixar ele false também ou poderia melhor ainda colocar uma thread né tá aqui um false aqui certo beleza vamos rodar vamos rodar esse cara vamos rodar esse cara aqui tá vejo que ele ele está ativo consigo estar clicando né então eu posso vir aqui vamos desconectar certo vejo que agora eu não tenho mais conexão certo e aí o que vai acontecer depois de um tempo né ele vai esse cara aqui não deverá mais estar disponível para eu poder clicar nele opa desculpem ah eu acho que errei aqui pessoal veja que eu excluíram aqui que ficou botão 4 meu Deus eu estou realmente cego aqui certo beleza então deixa eu ativar aqui de novo beleza tá então vamos fazer assim vamos lá vamos executar aqui a aplicação de novo beleza tá aqui vamos lá então beleza estou podendo atualizar faço o que eu quero e tudo mais vamos fechar aqui desconectar estou sem conexão certo e agora vejo que já não consigo mais atualizar aqui ele está vendo aqui então a partir de agora o botão está desativado aqui tá ok vamos ativar ele conectar aqui de novo tá olha lá já ativou aqui de novo olha só que beleza então são coisinhas simples aí mas que você pode fazer então e que agregam aí bastante bastante valor aí ao teu projeto tá ok pessoal eu vou deixar esse cara aqui mas vocês poderiam ter apagar porque já tudo está implementado neste código aqui tá ok pessoal dessa forma eu insero este curso aqui para vocês a gente viu bastante coisa nesse curso aqui já foram aí muitas videoaulas até eu nem sei quantas videoaulas que deu aqui este curso aqui 6805 ou seja foram aí em torno de 70 videoaulas tá para vocês muito legal este curso aqui acredito que a gente abrangeu bastante coisa e com isso então inseram então mais este curso aqui meu segundo curso desenvolvimento mobile iOS e Android usando o Delphi espero que vocês tenham gostado espero que vocês aproveitem bastante este curso aqui e com certeza é claro só que o meu curso anterior ele é pré-requisito né mas fica aqui então e até a próxima oportunidade eu estou pensando talvez o meu próximo curso vai ser sobre iBeacons ou certificação Delphi então vai vir muita coisa legal aí pela frente ainda tá ok pessoal um grande abraço até mais e tchau